E aí pessoal, quer aprender a fazer esse lindo projeto utilizando placas de isopor? Final de ano tá chegando, vamos fazer essa decoração aqui gastando pouco. Vamos lá, passo a passo? Valeu galera! Pessoal, a base que vai ficar embaixo, cortei com 20 centímetros de largura por 80. Então já cortei as duas, vai embaixo e outra em cima. Que vai segurar a parte de cima. Já é essa aqui ó. Pra fazer todo o projeto, vamos utilizar a placa de 2 centímetros. Isopor T4 anti-chamas, vocês vão encontrar na isobraga, link na descrição. Aqui eu vou cortar o 90 de altura, então uma eu já cortei, vou recortar a outra. Olha só pessoal, encosta o estilete, puxa, de novo. Vou levantar agora que eu já consigo tirar. Olha o coche. Agora tá do mesmo tamanho. O que que acontece? Eu vou fazer como se fosse um ripado. Então essa parte aqui vai ficar com ripado, eu vou dar um intervalo de 3 centímetros. Então já tô com a placa aqui que eu vou recortar também. Não precisa ser exatamente nessa espessura, tá? Se vocês quiserem fazer com 2 centímetros, como vão usar a sua placa de 2, pode fazer o processo ao mesmo. Marcar aqui embaixo. Vem com o estilete. Recortei. Vou pegar a cola quente. Passei a cola quente. Essa eu vou colar aqui, deixando zerado. Olha só pessoal. Encostei. Pode deixar zerado aqui. Pressiona que já vai colar. Perceba aí. Já deixei uma marcação aqui, pra gente recuar exatamente 1 centímetro. Olha só pessoal. Custou a placa. Vamos pressionar. Tem uma marcação aqui também, tem outra na ponta. Beleza. Agora o que que acontece? Vamos passar a cola quente aqui em cima. E vamos colar a outra placa. Passou a cola. Vamos pegar a placa. Vamos deixar zerado aqui. Deixou zerado aqui, já vai ficar aquele espaço na frente. Receba aí pessoal. Desceu a placa. Pressiona aqui pra colar. Vou girar pra vocês verem que já vai ficar o espaço do outro lado. Olha só. Então já formou o espaço aqui. Agora vamos passar a cola quente aqui. E aí Passou a cola pessoal. Já vou vir aqui na posição. Observe aqui. Tem uma marcação. É onde vamos colar. Eu vou deixar zerada a parte de trás. Passei bastante cola. Vamos fazer o mesmo procedimento pessoal. Vai encostar. Tem uma linha aqui que a gente precisa seguir. Vamos deixar zerada na parte de trás. Agora é só pressionar e segurar um pouquinho pra colar. Do outro lado vamos passar bastante cola. Então girei aqui a peça. Ao passar a cola vamos vir com a placa. Eu já fiz uma marcação. Do meu lado tem que ficar zerado. Então vou encostar aqui. Vou encostar primeiro um lado. Ainda não pressionei. Esse lado aqui eu já posso pressionar. Tá zerado. Tá no padrão. Aqui eu pressiono. Vou olhar o outro lado. Pra ver se tá na minha marcação. Agora eu vou colar essa placa. Como se fosse uma prateleira. Então da primeira placa do chão. Até essa placa aí. Tem 45 centímetros. Então é só encaixar direitinho. Eu já passei cola. Agora é só encaixar e segurar pra colar. Logo na sequência eu vou fechar a parte de trás. Pra fazer todo o projeto pessoal. É placa de 20 milímetros. Já colei a parte de trás. Agora eu vou colar esse espaço da frente aí pessoal. Passa a cola. Eu já recortei no tamanho certinho. Ele vai encaixar ali certinho. Vamos lá pessoal. Agora vamos passar a cola quente aqui. Pra gente criar aqui as molduras na frente. Isso que vai deixar esse nosso projeto mais elegante. Então passa a cola quente. Passou a cola pessoal. Placa de 2 centímetros. A cada placa que a gente vai colar aqui. A gente vai aumentar 2 centímetros na frente. E 2 centímetros na lateral. Depois vocês vão entender melhor. O limite aqui é sempre deixar zerado na parte de trás. Vou ler a primeira placa. Eu vou olhar se tem 2 centímetros aqui na lateral. A princípio. Tá com 2 centímetros. A parte de trás ficou zerado com a primeira placa que foi colado. Próxima placa. Vamos passar a cola. Novamente placa de 2 centímetros. Porém vai passar mais 2 centímetros na lateral. E 2 centímetros na frente. Quando eu mostrar pra vocês aí. Vocês vão entender. Olha só pessoal. A parte de trás fica sempre zerado aqui. Então aqui não fica com degrau. Só na frente. Custei a placa. Eu vou pressionar pra ela colar. Minha placa já colou. Eu vou pra próxima que é a última. Então ela aumenta 2 centímetros aqui. Ela vai passar 2 centímetros na frente. Vai passar 2 centímetros desse lado e 2 centímetros do outro lado. Tá zerado na parte de trás. Vou aumentar 2 centímetros de cada lado. 2 desse lado. E 2 desse lado aqui. Tá no jeito. Eu vou pressionar pra colar. Olha que desenho bacana que formou aqui. Percebe aí pessoal. Agora. Vamos entrar com massa pra fazer o acabamento. Onde precisar de tela. Vamos usar tela. Agora vamos passar a fita de fibra de vidro. Pessoal. Já recortei no tamanho. Olha só. Onde tiver emenda de placas. Vocês vão passar. Já passei do outro lado. Em cima eu passei pra proteger. De repente se a gente quiser colocar alguma coisa mais pesada. Não vai afundar o isopor. A massa que eu vou utilizar. Vou utilizar uma massa da LTCHI. Nessa massa vocês vão encontrar no escutoveio.com Usando meu cupom de desconto. 5% de desconto no final da compra. O bom de utilizar essa massa é que o acabamento dela é bem fininho. Olha só pessoal. Então passou aqui. Vamos ver. Em cima da tela. Olha só. Pegou embaixo aqui. Tira todo o excesso. Vamos cobrir apenas a tela. Olha só. Do outro lado. Vou pegar mais um pouco de massa. Pode pôr bastante massa. Agora retira todo o excesso e já pode fazer o acabamento aqui na placa. Olha só. Na parte de cima vai precisar. Vou mostrar pra vocês aqui que eu coloquei tela. Como eu já falei. Depois eu dou um acabamento ali. Na parte de cima pessoal. Olha a tela. Então preenchei tudo com tela. Agora vem com a massa. Olha só. Põe bastante massa. Só tirar todo o excesso. Olha só. Vamos ver o resultado final. E olha só pessoal. Olha que bacana que ficou. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Olha isso. Olha esse acabamento pessoal. Então as placas de isopor vocês conseguem trazer essa perfeição aqui. Só seguir o passo a passo direitinho que vocês vão aprender. E vai conseguir trazer essa maravilha. Olha esse acabamento pessoal. É uma decoração que vocês conseguem fazer aí. Gastando pouco. Olha que top que ficou. Se gostou do vídeo eu vou pedir pra vocês deixar o like. Se não for inscrito no canal já se inscrever. E deixar o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacana. Vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Bom pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.